Sempre nos melhores lugares, acompanhando os melhores eventos, claro, estivemos lá no Grand Riot Rio de Janeiro, que fica na Barra da Tijuca, um luxo. Acompanhe a nossa cobertura. O programa Malu Visita esteve na Barra da Tijuca Rio de Janeiro para visitar o Grand Riot Rio de Janeiro. Nós completamos esse mês de março um ano de operação aqui no Rio de Janeiro e a gente está super feliz desse primeiro ano, que foi um ano bastante especial, ano de Olimpíada, ano de muitas mudanças no país e a gente chegou nesse momento na Barra da Tijuca, abrindo uma propriedade que é o nosso primeiro resort urbano no Brasil. E super feliz de poder estar fazendo parte da história do novo Rio, de uma região nova no Rio de Janeiro. Ter um Grand Riot no Rio de Janeiro deve fazer com que o brasileiro se sinta muito orgulhoso também, porque hoje alguém estava brincando aqui comigo, é grande porque tudo que é grande, tudo que é bonito, né? Da sala de festas, os quartos, os restaurantes, tudo é grandioso, né? A gente merece também, né? É, acho que é muito prazeroso para a gente poder trazer o que a gente tem lá fora, como resort, como os padrões internacionais que a Riot tem, em diversos mercados no mundo, a gente poder trazer isso para o Brasil. Isso foi muito legal e trazer isso aqui para o Rio de Janeiro. É um hotel grande, como o próprio nome diz, mas é um hotel grandioso acima de qualquer coisa. O Hotel Cinco Estrelas Super Novo tem o conceito de resort urbano. Conta com 436 apartamentos e suítes. É importante eu falar da Lagoa, porque nós somos o único hotel que a gente toma proveito de estar frente para o mar e frente para a Lagoa de Marapendi. Então, o hotel tem duas frentes e as vistas são muito diferentes, mas são uma mais linda que a outra. A gastronomia também é cinco estrelas. Nós temos três restaurantes. São poucos os hotéis aqui no Rio de Janeiro que tem tantas opções de gastronomia. A gente tem um restaurante brasileiro, que é um restaurante que fica em frente ao mar, que é um restaurante onde a gente trouxe um pouco da culinária do Brasil, um pouco da gastronomia realmente local. É um bar, com um bar e com um restaurante bastante informal, que está ao lado da nossa piscina e em frente da praia. Depois a gente tem um restaurante japonês, é um restaurante que abre para o jantar, que é um restaurante que se chama Shiso. O Shiso é um restaurante único, é um restaurante que atende, é um restaurante muito legal para você experimentar um pouco de uma gastronomia japonesa que é um pouco diferente da tradicional. A gente trouxe para o Rio opções de gastronomia japonesa que ainda não existiam na cidade. Depois a gente tem um terceiro restaurante, que é o restaurante italiano, é onde é servido o café da manhã dos nossos ótimos, que se chama restaurante Tano. Esse restaurante está em frente à Lagoa. O hotel possui uma completa estrutura para eventos. São mais de 2 mil metros quadrados de versáteis salões, divididos em dois espaçosos salões e nove salas de reunião com varandas ao ar livre. Você tem uma reunião de negócios, você precisa encontrar um cliente ou você quer fazer, agradar um cliente seu, você quer trazer, convida o cliente para vir para cá. A gente tem salas de reuniões, a gente tem diferentes tamanhos e a gente pode atender também nesse sentido. Então é um hotel que atende tanto o viajante de negócios quanto as famílias ou os viajantes de lazer. O Grand High de Rio de Janeiro possui spa urbano de padrão internacional, com nove salas de tratamento, o spa Atiaia. A gente tem diferentes possibilidades. Uma delas é quem quiser se desplugar do mundo e quiser curtir praia, curtir piscina, curtir uma boa massagem aqui no nosso spa, sem precisar sair daqui, sem precisar sair de dentro do hotel. Você pode vir para cá e passar aqui um fim de semana, um feriado e tem tudo o que você precisa para se desplugar do mundo aqui dentro. Se você for uma pessoa mais urbana e você quiser desfrutar um pouquinho do Rio de Janeiro e quiser aproveitar as coisas boas do Rio e ainda conciliar com as coisas que a gente tem aqui dentro, também é uma segunda opção. Uma segunda opção é aquela pessoa que quer vir para o Rio, aproveitar o melhor do Rio, mas ter a possibilidade de descansar e relaxar aqui com a gente. Em todo o mundo, os hotéis Grand Hyatt dão um toque de extraordinário em cada momento, proporcionando experiências que vão além das expectativas. No Rio de Janeiro, não é diferente. Tem espaço para criança, então quem quiser vir e trazer os pequenininhos, pode também, porque tem monitor para tomar conta, né? Tem sim, a gente tem um serviço aqui, que a gente tem um espaço que se chama Camp Hyatt, onde é um Kids Club, onde a gente tem uma área de recriação, onde tem pula-pula, onde tem os monitores, então você pode vir, ficar tranquilo, trazer seus filhos pequenininhos e deixar aqui com os monitores, e você poder se desplugar um pouquinho, ir para a piscina, curtir um pouquinho e tendo alguém que cuida muito bem das suas crianças aqui. Um dos poucos hotéis que tem isso aqui no Rio de Janeiro. Mas o principal que a gente tem para o mercado brasileiro é uma novidade da gente ter um hotel lazer dentro da cidade. Então a gente está dentro de um centro urbano grande como é o Rio de Janeiro, com um equipamento de lazer com piscinas, com uma área de recriação para criança, um spa muito grande, isso fez uma diferença muito grande, nos deixou muito orgulhoso de ter essa oportunidade, de trazer para o Rio esse produto que existe em outros mercados no mundo, e a gente trazer para o Rio de Janeiro, especificamente, no Brasil, esse produto. Então, obrigada Silvio, parabéns pelo ano de Grand Hyatt, né? Muito obrigado, espero vocês aqui. Legenda Adriana Zanotto